Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar E esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Do amanhã Então recebe o braço meu Pois a tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho O que eu tenho Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti